E aí pessoal, aqui é o NerdDB, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, continuando aqui com a série de Alice Madness Returns, bom pessoal, como deu para ver os acontecimentos no último vídeo né, enfim, então agora continuando aqui, bom primeiramente eu não fiz muitas alterações, aliás a única alteração que eu fiz foi ativar, eita é ativar o V-Sync, que é a sincronização vertical, mas pelo visto não deu muito certo né, porque os frames já caíram para 40, meu irmão tá difícil aqui, peraí, ah, e a propósito, desculpem se eu der várias nubadas aí, tipo essa, terceira vez que acontece, é meu controle aqui, que eu uso controle de Playstation 3, para poder jogar, e meu controle tá uma porcaria, tá todo quebrado, e quando eu mando ele ir para frente, o personagem ir para frente, ele vai para o lado, é pessoal, como deu para ver, os frame rate ainda tá caindo bastante, então vamos fazer assim, assim que der uma amenizada aqui, eu vou nas configurações e diminuir um pouco o Pixax, como eu disse no último vídeo, eu não sei falar essa porra, então vou ficar falando assim mesmo, Pixax. Ai, 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 não, nossa senhora, que, né, aí ó, como dá para ver esses bichinhos que ficam andando, bom, para falar a verdade, o lag diminuiu um pouco né, porque, como vocês puderam ver no último vídeo, caia para 15 FPS, agora o mínimo que eu vi, foi uns 48, 43, se eu não me engano, bom, então, já que deu uma, não, mentira, eu vou esperar dar um save, para garantir, então vamos continuar aqui um pouco o jogo, continuando de onde a gente parou, obviamente, E... E... Eu podia jurar que tinha uma coisa ali escondida Eita, e como eu prometido, eu... Corrigi meu vacilo, né, que nem no vídeo passado, deixei o MSF ter barranho ligado, dessa vez eu tirei, desculpa se tiver dano, para ouvir, né, os vizinhos, É porque minha janela está meio que... Digamos que difícil acesso, eu não posso fechar Então, de vez em quando vai dá para ouvir os vizinhos Peraí, aqui pra cá, é pra cá Oh, vizinho, faz oada não? Bom, e eu vou... O que é verdadeiro escondido, é mais frequentemente encontrado, se é encontrado Ah, e a propósito eu tive um pequeno problema com a legenda do vídeo passado, mas creio que dessa vez não vai ter Oh, meu irmão Vizinho é ou só, mano, a moral Apartamento e vizinho Oh, meu Deus do céu Bom, eu tive um pequeno problema no último vídeo Com as legendas, né, mas espero que nesse aqui eu não tenha Eu já resolvo, meu Deus do céu Eu já resolvo isso aí Até porque eu estou voltando agora, né, pessoal Principalmente PC novo, programa de edição novo Programa de gravação novo Então, tudo... Tudo ia acontecer um erro, querendo ou não Sim, como eu tava dizendo dos... Dos frames, né, pra varia Eu tirei o MS After Banner Só que eu ainda deixei o Destiny no canto inferior esquerdo Que é só os frames mesmo pequenininho Eita, que foi isso? Ah, tá Eu demorei demais Que é só o... O Destiny mesmo pequenininho ali E não vai impactar tanto assim visualmente Ainda tem mais, mano Oh, coisinha chata É, agora caiu pra 34 frames Então, assim que der um save Eu vou ajeitar isso aqui Oh, demorei demais Demorei demais de novo, mano Ih, passei por cima Olha isso, mano Meu controle tá todo bugado, cara Acabou que ele fica se mexendo sozinha Tem pouco pra cá, só não sei onde Acho que é aqui embaixo Bom, quando eu for pro outro lado eu vejo É, eu vim pelo lado errado, mas deu certo do mesmo jeito Cadê o porco? Será que tá em cima? É, e eu não tô ouvindo mais Enfim Tinha um porco por ali Quem quiser procurar na hora que for jogar Ué, cara, não vai dar save não aí Pra eu arrumar isso aí Opa, tô vindo de novo Acho que é porque eu voltei pro mesmo canto Talvez, né? Ah, velho Ah, velho Mais bichinho Errou Nossa, cara Olha o efeito que deu agora, mano Esse negócio é muito detalhado, digamos assim Tanto que se eu não me engano Esse... Esse efeito, né? O PixX Só funciona no DirectX 11 Se tu desativar o PixX Eu tô nem aí, cara Eu vou continuar falando assim E foda-se Se tu desativar ele Se eu não me engano Ele... O jogo... Automaticamente vai pro DirectX 9 Então... Creio eu que só funciona no 11 Ai, ai, ai Sai, sai As... As lavazinhas aí Slays, mano Caraca, mano É muita coisa na tela, cara 27 FPS Caminho secreto aqui, né? Vamos Não custa nada Ah, tá Meio que obrigatório, né? Pra quem não entendeu Esse aqui é um quebra-cabeça, né? Que nem já teve no jogo A gente tem que achar as peças espalhadas pra ele Ó, vocês tão vendo, cara? Ó, eu tô apertando só pra frente Ela fica andando em círculo Meu controle tá muito bugado Olha aí, ó Andando pro lado e pra... Pro outro lado ao mesmo tempo Ou controlezinho Fleragem Fleragem não, né? Ele é muito bom, cara Mas... Depois de tanto... Tanto judiar dele usando, né? Ele acabou quebrando, assim É isso, cara, né? Tem que ficar controlando a câmera E a personagem ir atirando Batendo ao mesmo tempo Assim, eu já fui pra lá Agora pra cá Pronto, eu queria ver que eu já peguei todas as peças É Ah, ali se teletransporta automaticamente Bom, agora é só montar o quebra-cabeça Oxe, como é que mexe? Já fui pra esquecer, cara Ah, tá Bom, me restam ainda 23 movimentos Essa peça aqui eu não sei nem onde é Sei que um olho é aqui O outro... Deixa eu fazer assim Vem pra cá Ô, caramba É difícil mexer isso aqui Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz Tá quase certo, né? Mas... Cara, é muito ruim ficar mexendo isso aqui no analógico Bom, vou dar um reset aqui Porque eu fiz besteira Não tem como dar reset Que bom, hein? Então vou montar aqui Caso demore bastante Eu vou fazer um corte Bom, tive que tentar algumas vezes Porque eu tava confundindo A peça que tava faltando Eu pensei que tava faltando Uma parte da cabeça Mas tava faltando a parte do queixo E eu demorei pra perceber isso Um pouquinho Não, cara Se liga no nome que os criadores do jogo dá Bebê Vadia Bom nome, hein? Bom, cara, até agora eu não vi dar save, né? Eu posso ter ficado cego, né? Mas... Rapaz, tá demorando, viu? Acho que é pra lá, né? Ô, caramba, acerta aí E agora? Tem que voltar isso aqui? Dá pra ir direto? Não sei Vamos voltar, né? Não, voltar pra ir não, né, Alice? Aliás, não é controle Qual é controle? Ajuda aí, meu irmão Vacila não E derrumbe Nossa Ninja Tá aí agora Direto? Será que dá? É, acho que não, hein? Não foi dessa vez, mas... Pelo menos caímos já, né? Que... Que vídeo de Alice seria meu se eu não caísse, né? Aí fiquei confuso pra onde é que eu tenho que ir, cara, agora Vamos tentar aqui mesmo Voltando Do jeito... Longo Qual é? Vou tentar ir direto Nossa, foi quase isso aí Hum... Hum... Bom, pessoal, eu tô meio lesado nesse... Nesse mundo aqui, digamos assim Porque, rapaz, vamos mentir, não Pra mim tá bem confuso isso aqui Parece um labirinto Ih, deu ruim Agora eu acho que eu já sei onde é que tá aqui Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.